Alô, banho de coruja. Bom dia, Diguio. Aqui é o novo participante do elenco que o Pedro imitador descobriu. Aqui é o Mariello, papai. Peraí, Pedro. Aí você exagerou, velho. Eu cheguei mais uma aposta. Peraí, peraí. Peraí, só não. Não, não. Eu oferei muito, Diguio. Peraí um pouquinho. Deixa eu botar aqui. Põe minha vieta, Diguio. Aqui é o Mariello, papai. Olha aí, peraí. Vamos pôr aqui. Você é uma aposta do Pedro, marinheiro, papai. Diguio, posso falar uma coisa? Quem é o Mariello, papai? Estou com a minha família, estou com o Olivia, estou com o Dudu, com o Gugu. Aí o negócio é o seguinte. É uma história de quem conhece o papai e não sabe. É a Marina, que está aqui com a gente. Em 23 de 10 de 2001, nasceu através do papai aqui, que pegou o Olivia e traiu o Brutus. E é aniversário dela. Tem como você mandar um parabéns para a Marina, 17 anos? Olha, o cara faz um papelão desse para mandar parabéns para a Marina, 17 anos. Olha aí, é o Popeye The Sailor. A minha família vai mandar um Diguio, eu te amo agora. Vamos lá. Vamos lá. Diguio, eu te amo. Ai, que legal. Diguio, eu te amo. Amor. Pedro, canta também. Eu não, para você nem pensar. Olha, você é idiota. Pedro, você me ganhou, você falou que era o novo cara do eleito com o Popeye que você ia me revelar hoje. Agora você está fugindo. Não, mas você é um sucesso, cara. Você é um talento. Você falou, eu vou ser o melhor Popeye que eu já vi imitar. Agora você tem que falar a verdade para o Diguio. Então, Diguio, o que você achou, viu, cara? O que você achou? Cara, olha... Quero aí, cadê o cachimbo? O cachimbo, Diguio. O que você fez aí? O cachimbo está guardado nas coletas do Pedro Imitador. O que você fez aí? Aí, ó. Quando é o dia da demissão do Pedro, me avisa para eu comemorar a Mari, né? Que cara sem noção, Diguio. Como ele entra... Digo agora para o ministério, muito obrigado. Não, não, peraí, não. Não vamos... Vamos ouvir primeiro os áudios aqui dessa repercussão do marinheiro. Vamos ver, vamos ver. É, quando eu era moleque, eu era fã desse Mariano Popeye aí. Vamos lá, mais um aqui, banho de coruja. Bom dia, Diguio. Diguio, passo meu contato aí para esse cara aí, pô. Que quer comprar 500 reais aí de papel higiênico. Eu vendo papel higiênico aqui, ó. O France, 70 reais, 64 ouro, folha dupla. Só passando meu contato para ele aí, ó. E quem quiser também, demorou. Obrigado, mais um. Mas, peraí, vamos ouvir os áudios primeiro, peraí. Igualzinho, parabéns. Nossa, incrível. Esse velho bêbado, catarreto, querendo ser marinheiro. Pô, pai, vai te lascar, velho viado. Peraí, vamos lá, mais um aqui. Pô, pai, é maravilhoso, hein. Então, parabéns aqui, até a fim. Olha aí. Foi mais um. E aí, bunda de vaca, manda um aloe aí para o povo de Cuiabá, Mato Grosso, aqui, porra. Obrigado, obrigado, povo de Cuiabá. Porra, vamos lá, mais um. Ô, Jinguinho, é o Bob Tripé. Meu Deus do céu, esse Pedro, ele usa alguma coisa forte. Tá usando o tóxico, né, Pedrão? Olha o cara, olha o papelão que esse cara faz. Pô, pai, pô, pai, aonde? Não tem nem a semelhança, nem a voz. Parece um brutus. Ah, o senhor é um brutus, vovô. Não é pô, pai, não. Abandone isso aí. O senhor tá passando um papelão. E o Pedro influenciando o senhor. Vamos lá, mais um. Vamos ouvir o que o pessoal... É, meu. Não tem nada pra dizer, né, meu. Um retardado que quer passar vergonha na madrugada do lado da filha não é nenhuma novidade. A novidade seria se você, alguém, demitisse esse arrobado do Pedro, né, meu. Além de não pagar a posse, ainda coloca lixo ainda no ar. Olha, vai é pra você, moleque, seu maloqueiro, vagabundo. Vai, seu idiota. Ah, moleque vagabundo. Ah, vamos lá, mais um. Pode, Gui. Sincero, viu? Bem sincero com você agora. Ó, perder pro... Um cachorro, beleza. Entendi, né? Compreendi. Perder pro chameleu, beleza. Compreendi. Mas, papai, de onde que esse cara tem papai, Gui? O cara parece que ele tá com o cara roco. Papai não é roco, Diguinho. Pô, olha o cachinho dele. Fufu. É isso aí, Diguinho. É o Diguinho. É o papai. Tô repensando meu personagem. Agora é sério. É o papai. É o Dico. Que cara. Fala, eu sou o maringueiro, papai. É, é, é. É o Ediguinho Bigorna aqui da zona sul. Esse aí tá mais pra maconheiro, papai, viu, Diguinho. Não tá louco. Vamos lá, mais um. Fala, Diguinho, Rodrigo de Belfort. Meu irmão, esse papai aí sem condições, cara. Já deveria desligado há muito tempo. E eu, como marítimo, me senti profundamente chateado com um negócio desse, rapaz. O cara faz essa catifaria toda aí, esse salão todo, pra pedir um beijo e abraço, rapaz. Isso aqui não é o programa da Xuxa, não, meu irmão. Pô, pega o cobertor e vai dormir, ô, cachaça. Eu, como marítimo, me senti ofendor. Os caras tão com inveja da minha descoberta. Quer dizer, Pedro, eu acho o papai e o pessoal ficava... É um papai com um DPOC e fizemos. Olha essa risada de porco que eu dei. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos desse papai pro inferno, essa desgraça. Ai, ai, vamos lá, banho. Ô, Diguinho, esse papai vem lá da Cracolândia, né? Fala aí, Pedrão, você passou lá e trouxe esse papai aí pro programa? Tá de brincadeira, hein, rapaz? Sérgio Brasil de Guarulhos. Ah, obrigado, viu, um abraço. Caramba, Diguinho, mano, esse papai aí tá embaçado, hein, velho? Deus é mais, mano. Tô vendo que o programa tá indo de mal a pior, hein, mano? Alexandre de Guarulhos. Meu, tem o maconheiro papai do mundo canibal, que é... Alô, Rogério Vilela, né? Que é ele que faz a voz. Acho que é ele que faz a voz da briga de galo, né? Deixa eu pôr aqui. O maconheiro papai? Quer ver, meu, é legal pra caramba quando ele chega. Que daí o cara fala, ai, quem vai poder me defender e tal? Aí chegou o maconheiro papai, quer ver, quer ver? Pera aí. Não, tem que ver isso, por favor. Pera aí. Como te ajudar? Eu sou o maloqueiro papai! Pipi! Deixa comigo que eu vou chavar ele com o meu espinafre. Ai, ai, bom. Ô, papai. Oi, não, de Guilho. Você tá... Você é personagem, papai. Olha... Obrigado, de Guilho. Olha, o Pedro vai pegar seu telefone, hein. Fica na linha, papai. Fica na linha. Fica na linha, papai, que você já tá no time, tá bom? Obrigado, de Guilho. Vou... Posso mandar um chupa pra aquele cara de Belporrocho? Pode. Ele tentou ser marinheiro na vida e ele não consegue, ele é porteiro daquela porcaria lá de Guilho. Tá vendo? E você realmente é um marinheiro, papai. Obrigado, de Guilho. Você me deu muita felicidade. Eu ganho... Obrigado, obrigado a gente. E eu sou seu fó há muito tempo, de Guilho. Obrigado. Obrigado pela excelente imitação. Tchau, tchau. Trazendo as grandes revelações pro Brasil. Ninguém, esse popai é excelente. Minha avó, que estava em coma, levantou pra baixar o volume do rádio. Jair Menotti. Pedro já está preparado pra te substituir nos fins de semana. O cara é humilde, simples e carismático, né. O empregos Cuiabá. Esse velho babaca tem essa voz de cigarro se compara a um clássico como o Popai Amare. Espero que a rinha de galo seja liberada algum dia. Vai movimentar bastante a economia, né. O Igor Trevoso. Que personagem sensacional, né. O Jeffrey Dahmer. Aprovando, né. Que até Pedro. Que olha assim, acertou na mosca, viu. Acertou na mosca. Vamos fazer festa agora, né. Que é o que importa. Pedro, olha, deixa eu te dar os parabéns. Obrigado, Digno. Parabéns por revelar esse popai. Grande personagem. Pegou o telefone dele. Se peguei o número dele. Já está no time, Digno. Está no time. Viva o popai, Brasil. Ô, Digno. Esse popai aí, a voz dele aí é... Essa voz aí é de cigarro. O cara está com o pulmão podre. Está louco. Está morrendo, né, Fer? Pessoal, para de invejar a imitação dele, né. O pior que eu falei com ele fora do ar. É a voz dele mesmo. O cara deve fumar uns três maços por dia, né. O cara deve fumar uns três maços por dia, né. Pedro, olha a minha sequência de imitações. Vamos lá. Olha aqui, que você acha. Mas... Essa aqui, vamos lá. Ai, Didi, o que você está fazendo, Didi? Agora onde? Continua. O Edinho foi um grande goleiro do Santos, entende? Mas... Eu fico emocionado de falar... Porque... Pelé, gente. Pelé, velé. Que mais? Que mais? Ah, tem vários. Tem vários, é... Tu nunca pensou em se lançar na carreira de imitador? Não, não, não. É... Mas daqui a pouco eu faço mais uma compilação. Não, não precisa, não. Obrigado, não precisa, viu? Quando você quer ser ridículo, você não se esforça, não, seu gorda idiota retardado. Obrigado, Didi, arrumar essa porcaria de papai. Ah, obrigado, obrigado. Tem que agradecer. Você é ridículo. Ó, Didi, Guinho. Eu sei que é mais ridículo ser você sem esse peso. Meu, não sei que esse cara está fazendo um programa, mano. Ô, Tiago, Didi, Guinho. Você passar por aqui, você vai ver o que é, Pedrão. Obrigado, Pedrão. Um abraço. Bom, Didi, Guinho. Tudo bem? Tudo bem, Alex, de Carapicuíba. Ninguém quer trabalhar mais, não, né? Assim, pegar no pesado, né? Quer fazer, ficar imitando os outros. Mas esse velho desgraçado ir para os infernos, rapaz. Ninguém que não está igualzinho o papai porra nenhuma. Eu sou fã do papai. Papai sendo super criticado, meu. Ô, manda esse cara ir fumar menos cigarro, esse papai velho aí, esse louco. Obrigado, mano. Um abraço aí para você. Depois do papai... Não, não é possível, cara. Depois do papai, eu não vejo mais sentido atender o ouvinte até as piadas. Eu não vejo sentido. É que acho que ele preencheu todos os espaços que poderia. Ele fez uma participação arrebatadora. Foi muito bem. Foi muito bem. Ainda desafiou os ouvintes no final. Ô, Pedro. Aqui é o Rodrigo de Belforcho. Ô, viado, você que achou esse mundista do papai, rapaz, seu responsável. Você é moleque. Como é que você faz um negócio desse aí? É muito desaforo para o ouvinte ficando essas porcaria aí, rapaz. Palhaço. Mas é o desgraçado. Procura um talento melhor, você. Ô, bicho, vocês estão só bola fora hoje, hein, velho. É papai, Jesus amado. Pelo amor de Deus, para, 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 para. Não vai isso mais não. Vai embora você, Pedro. Deixa eu tocando sua música aí. Apesar que eu não vou ouvir, que eu já quebrei o celular mesmo. Está bom. Vamos que vamos. Aqui é o Géria do Espírito Santo. Vamos até a 5h ouvindo vocês aí. Obrigado, meu amigo. Meu, assim, eu sempre vi o estúdio da Band FM pelo Band Bom Dia, Márcio França, né, que ele posta lá no Instagram, lá, os bagulhos e tal. Meu, mas agora eu estou imaginando um estúdio da madrugada, do Diguinho. Deve ser um estúdio cheio de incenso, maconha para tudo controlado, porque aí só deve ter drogado. Mas parabéns, o trabalho de vocês é muito bom, cara, de verdade. Obrigado, obrigado, um abraço. Vamos lá, daqui a pouco tem estreia do marinheiro Popeye no campeonato de piada sorriso, não perde nada. Esse é o Band Coruja. Ah, o chicrete está na reserva do Popeye, hein, pessoal. Mais uma. Ô, Bia, está tudo bem, né? Ah, está tudo ótimo. Bia, e a namorada? Está caminhando. O que houve? Eu senti a ser triste. O namoro à distância é muito complicado. É, não é fácil. Não é. Mas vocês têm se falado, tudo? Falamos às vezes, mas a distância atrapalha, né? Eu tenho alguém que pode te ajudar. Quem? Ô, pai, o que é o namoro à distância? Bom, dia de dia. Muito feliz na minha estreia aqui nas Fioras Ruins. E a vagabunda tem que namorar, que nem eu com a Olivia. Tem que ser perto, distante, não dá certo. O grande conselho do Popeye. Que orgulho do meu personagem. Esse é o novo personagem que o Pedro descobriu, Popeye, Mike. Não tem nada a ver com o Popeye. Fala aí, Popeye, com o Mike. Por quê, Mike? Todas as pessoas que estreiam no programa, qualquer personagem, não se critica. Sabe por quê? Porque você não tem personagem. Exato. Nossa. Eu sou eu, queridinho. Eu não preciso imitar ninguém. Eu me basto. Tomou uma humilhada do Popeye. Que humilhada, queridinho. Olha pra mim. Olha pra tudo isso. Você acha que eu preciso imitar a personagem? Não preciso também. Ô, Popeye, tenha calma, viu? Tenha calma. Gente, vamos ouvir a nova do Pedro? Vamos, por favor. O Mike sempre tá muito rancoroso, nervoso. Certo. Ele falou alguma coisa que costou toda a long. Certo. Qual a linha do Popeye, Pedro? Popeye é o terceiro. Popeye, amanhã você volta. Pedro, pelo amor de Deus. Que bom que meu telefone falhou bem na hora. Achei assim, Zermado. Ah, de que eu fiz. Mancada desligar o Popeye, hein, cara? Não deu. A gente tentou, né, cara? Não deu. O Popeye tentou. Ai. Cara, esse Popeye é ridículo. Parece um Grêmio. Favante. Leonardo, gente. Obrigado. Vamos lá, mais um. Ô, Diguinho, esse Popeye aí se passaria bem por brutos também, viu? Acho que tá mais pra brutos do que pra Popeye, cara. Minha Nossa Senhora, que Popeye mais ridículo é esse, Diguinho? Parece que tá sentando no vaso, fazendo o número dois. Ô, coisa ridícula. Vamos lá, mais um. Diguinho, aqui eu vou pra comer. Esse Popeye não tá com nada. Tá, 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 tá. Aí. Obrigado, viu? Obrigado. Nossa, quanta gente boa aparecendo no programa.